Olá pessoal, eu sou o encanador Carlos Magservi, de Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, tá? Espero que gostem e que possa ajudar vocês, tá bem? Então assistam o vídeo agora, depois da vinheta. Olá pessoal, hoje eu estou com mais um vídeo aí para mostrar para vocês, né? De pequenos reparos de alvenaria, tá? Aqui quem está falando é o Carlos Magservi, encanador de Sertãozinho, São Paulo. Então está aí, ó, mostrando para vocês, ó, tá? Já quebrei tudo aqui em volta da veneziana com martelete. Ó, tá? Só está faltando aqui, ó, a parte de baixo para quebrar com martelete. Ó, tá? Já 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 estou fazendo a retirada dessa veneziana e aprontar para colocar a nova veneziana. Ok pessoal, o que der para mostrar para vocês eu vou mostrar, ok? Então fica no aguardo aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Eu quebrei, tirei a outra veneziana, né? A velha. Tá? Olha lá. Olha ela lá no chão. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Lá em cima, ó, ela tá acabado com 2,10, tá? Que é a altura da porta. Acabado, né? Tá nivelado, aprumado, tá? Aí, ó. Calcei. Aqui por baixo, ó. Tá com massa. E agora eu vou fazer o fechamento nas laterais, tá? Tem que pôr a tábua aqui, tudo certinho e fazer o enchimento, tá? Que seria 3 por 1. 3 de areia e 1 de cimento, ok? Só que aí eu reforço um pouquinho mais, viu? Então, assim que eu tô fazendo, eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. E aí, pessoal. Tá? Eu já enchi aqui na lateral, ó. Tá? Já tá firme, já. Ó. Tá? Agora é só dar acabamento aqui. Tá? Agora eu vou dar acabamento aqui nessa parte de baixo. E do outro lado da frente, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora em cima ali, ó. Onde tá com a salvinha ali. E ainda eu tenho que encher o buraco ainda, ok? Então eu vou dar acabamento aqui, ó. Nesse lado. Aqui embaixo. E aqui, ó. Faltando só encher o lado da frente e o fim e dar acabamento, ok? Aí eu volto a mostrar pra vocês. Aí, pessoal. Já acabei de empocar. Tá? Como vocês podem ver, ó. Já tá rebocado. Ó. Vou mostrar mais perto pra vocês. Ó. Tá? Reboquei com areia fina, viu, pessoal? Pra ela ficar com a pimentinha melhor. Ó. Tá? Ó. Aqui onde tá mais escuro, ó. Eu acabei de rebocar agora. Tá? Aí, ó. Tá mais claro, ó. Foi rebocado ontem. Certo? Então tá aí, pessoal. Janela sentada. Tá nivelada. Tá no esquadro. Tudo bonitinho. Abrindo e fechando de boa. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês pro lado de fora. E pro lado de fora tem que dar acabamento ainda. Tá? Assim que for possível, eu já mostro pro lado de fora pra vocês o acabamento feito. Ok, pessoal? Obrigado por enquanto. Agora só falta tirar as cúmulas. Tá? Aqui é três dias. Pra depois tirar as cunhas. E tampar com o buraquinho que ficou, né? Das cunhas. Ó. Certo? Espero que ajudaram vocês, tá? Compartilha aí no Facebook. Inscreva-se no nosso canal. Deixa o seu joinha aí, que é muito importante pra nós. E aperte o sininho pra ser notificado de novos vídeos. Ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí